Tem que ter fé Tem que se acreditar Tem que ter boa maré Pra não dançar Mas se não der Se não puder Tem que desabafar A gente canta pra não chorar Tem que ter fé Tem que dar pé Tem que se acreditar Tem que ter boa maré Pra não dançar Mas se não der Se não puder Tem que desabafar A gente canta pra não chorar A vida é dura Mas tem que saber levar Quem só procura Problema é que vai Achar Quem tem cintura E espera a maré Virar Quem não segura É que vai Na corrente O tempo é breve Pra gente viver Mas dá Só não se deve Correr Que é pra não Pifar Mas quem se atreve Não chega a nenhum Lugar Quem pega Leve É que vai Sempre em frente Tem que ter fé Tem que ter fé Tem que dar pé Tem que se acreditar Tem que ter boa maré Pra não dançar Mas se não der Se não puder Tem que desabafar A gente canta Pra não chorar O mundo é grande Nem sei quanto chão Que há Mas tem quem ande Sem ter casa Pra morar Só tem quem mande No mundo Se alguém deixar Porém nem grande Mudou Sua gente A morte é certa Ela um dia Ainda vai Chegar Mas quem deserta Da vida Que dó Que dá Seu calo Aperta É que o nego Vai se cuidar Quem vive Alerta Não cai De repente Tem que ter fé Tem que dar pé Tem que se acreditar Tem que ter boa maré Pra não dançar Mas se não der Se não puder Tem que desabafar A gente canta Pra não chorar A gente canta A gente canta Demonde Se ainda Se an Se an Se an Se an Se an E Obrigado.